Oi, eu sou a Maíra Medeiros da Seu Nunca Te Pedi Nada e estamos num lugar onde eu pouco venho na minha casa. Não só nos vídeos, como na vida real. Estamos na cozinha. Sim, na cozinha, gente. Aqui, ó. Você acha que eu vou preparar uma comida pra vocês? Talvez também, não sei. Eu quero bater um papo com você que tá assistindo aqui esse vídeo, que não é inscrito no canal, que já não é a primeira vez que você assiste esse vídeo e você não se inscreveu nesse canal. Você tá esperando o quê, meu amor? Vem se inscrever e vem fazer parte desse mundo maravilhoso do Nunca Te Pedi Nada. O mundo onde a gente mostra objetos estranhos para lugares da casa e a gente dá risada da vida, porque chorar, a gente já tá cansada de chorar. Ó, não quero mais ver esse negócio de que tá vendo meus vídeos e não tá se inscrevendo. Quer dizer, pode continuar vendo, na verdade, mas se inscreve que eu vou adorar. E não esquece de deixar o seu like aqui pra eu saber que esse vídeo aqui tá fazendo sucesso com você. E também porque se você deixar o like aqui, o YouTube, ele entende que você tá curtindo o meu conteúdo, então ele vai te mandar notificações desse canal lindo. Se você não deixar o like, o YouTube vai entender que você só assistiu. E não vai fazer nada. O que eu venho fazer aqui pra vocês é um ansacoling. Tcharará! Outro ansacoling, Maíra? Sim, outro ansacoling. Acontece quando eu fiz aquele último ansacoling lá das coisas da 25 de março, pra quem não sabe, ansacoling é o unboxing de pobre, porque as coisas não vêm na box, vêm na sacola. Enfim, obrigada, Raul, por ter inventado esse termo. Quando eu fiz aquele último ansacoling aqui no canal, das coisas que eu comprei da 25 de março, eu abri uma nova dimensão na minha vida, porque eu descobri que existem coisas esquisitas, estranhas e que mexem com a minha curiosidade, que vão ficar na cozinha. Sim, são utensílios de cozinha, que são Master Blaster diferentes e bizarros. E, como boa geminiana, eu fui descobrir o que essas coisas podem fazer por mim. E eu vou testar todas aqui. Se você gosta de ansacoling, deixa seu like aqui e também usa os comentários pra sugerir coisas diferentes pra eu fazer ansacoling, pra eu testar e etc, etc. Vamos começar aqui com uma das coisas dessa sacola linda e maravilhosa. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês se chama tapete de forno. Eu fiquei bem chocada quando eu descobri o que era isso. Tudo é 25 de março também, tá, minha gente? Quando eu vi na loja esse tapete de forno, eu queria comprar ele pra fazer uma bolsa. Sim. Ele é isso aqui, ó. Um tapete com várias piramidezinhas. E pra que serve? Você coloca esse tapete no fundo da sua assadeira e você coloca em cima o frango, peixe, batata, sei lá, que de acha que você vai assar. Isso daqui faz com que o seu alimento não grude na forma e você não ter que ficar esfregando a forma pra sempre. E se for uma coisa muito gordurosa, a gordura ela fica aqui. Então o seu alimento ele vai ficar mais light, menos gorduroso. Vamos ver. Eu tenho aqui uma forma, vou colocar aqui o tapete. Segundo as instruções, pode cortar. Mas eu não vou cortar, porque se eu paguei por isso inteiro, eu vou ter isso inteiro, vocês estão me entendendo? Pra testar isso, gente, eu comprei aquelas batatas que sorri pra você. E tem que deixar 25 minutos. Ai, que bonitinha. Tem até de estrelinha essa. Coloquei aqui, gente, essas lindas batatinhas em formato de estrelinhas. E vou colocar ela no forno pra ver se realmente não dá gosto desse bagulho na batata, enfim. Porque se for sucesso, gente, isso aqui é uma maravilha. Dá até pra fazer roupa e cozinhar. Adorei. Agora a gente vai esperar 20 minutos. A próxima coisa que saiu daqui de dentro dessa sacola do Ansacolling é batatas cozidas em apenas 5 minutos. Isso aqui parece um lixinho de carro, mas você põe a batata aqui dentro, ó. Põe 5 minutos no micro-ondas e a batata sai, ó, cozidinha. Vamos testar. Vou lavar antes a batata. E secar também, né? Botei ela aqui, ó. Uh! E agora eu vou colocar aqui. Vamos botar a batata aqui por 5 minutos. Aqui. E agora a gente espera. Tchau. Tiqui, tiqui. Uhul! Está pronto. Olha a parede. Está quente, será? Pô, ai, está meio molhado. Vamos tirar daqui e colocar aqui. Olha aqui a batata. Vamos colocar a batata aqui. E ver se ela está cozida. Vamos descobrir se essa batata está cozida ou não. Menino, está cozida mesmo. Amor! Olha isso, gente. Hum, gente, 5 minutos. Maravilhoso. Amei. Está aprovadíssimo. Gente, que sucesso. Que hino de produto. Vou comer a batata depois. E já está pronta as nossas batacinhas. Gente, é o festival de batatas do Nunca Te Pedi Nada. Enquanto a gente fez essa no micro-ondas, tinha as batatas felizes em formato de estrela e colação fazendo ali. Essa porra está quente. As batatas estão um sucesso cozidíssimo. Mas não vou pôr na boca porque está muito quente. Meu Deus. Depois que esfriar, a gente experimenta. Vamos ao próximo. E isso eu quero muito experimentar, gente. Isso aqui é o que? Um apontador do que? De cenoura. Por quê? Não sei, mas é tão louco, né? Um apontador desse tamanho. Olha que bonitinho que ele é. E para você usar ele, você põe a cenoura dentro dele. E vai apontando. Ó, ó. Gente, por que a gente pode fazer isso na cenoura? Também não sei. Mas vai ficar linda. E agora você escreve seu nome. Naíla Menezes. O que é, velhinho? Ainda comi assim, ó. Hum, eu amo cenoura crua. O que dá para fazer com isso? Uma rosa? Gente, vou fazer um curso de decoração. Olha que rosa linda. Quer dizer, agora é assim, ó. Tá lindo? É você, meu amor. Ele tá com uma cara de... Ai, tô com soluço. Dá para apontar também a abobrinha, se você quiser. Mas eu comprei uma outra coisa para abobrinha, que eu acho que vai ser mais legal. Esse estava na promoção. Paguei 20 reais. O que é isso? Uma ampulheta? Não. Isso aqui, ó, faz macarrão de abobrinha, gente. Quando você come muito macarrão, aí a galera mostrou na internet que dá para você fazer macarrão de abobrinha, que fica mó gostoso. Porque eu gosto de abobrinha assim. E é um bapho, macarrão de abobrinha. Aí, como você faz macarrão de abobrinha? Corta aquela parte dura, bota aqui dentro... Para onde que é? Para cá. Bota aqui dentro e vai girando, que vai saindo. Quer dizer, pera. Aí você vai fazendo assim, teoricamente... Era para sair um macarrão de abobrinha. Quando você volta, você caga. Não pode parar. Você está voltando para trás. Não estou voltando. Gente, eu já vou terminar. Fica aí segurando, porque a gente já come isso. É meio esquisito, às vezes, porque não cabe direito. Mas deve ser muito mais... É muito mais fácil. Tem do outro lado também, que é outro tamanho de macarrão. Olha aí, está saindo um cocôzinho aqui. Segura aí que eu vou botar aqui. Deixa eu fazer aqui. Aí, essa daqui sai mais grossão, ó. Gostei mais desse. Ai, gente, amei. Olha só. E outro lápis, né, gente? A gente tem dois lápis aqui. Obrigada, meu amor. Ih, esse aqui ainda tem uma parte que você pode descascar coisa, gente. Ó. Gente, isso aqui é maravilhoso. Melhor 15 reais investidos nessa cozinha. Vou deixar até exposto, porque é muito bonito. Fica aqui, cenourinha. Obrigada. Isso aqui. Essa tesoura. Você fala assim, nossa, Maíra, pra que você comprou uma tesoura? Ela não é uma tesoura normal, meus amores. Ela tem uma, duas... Ela tem cinco tesouras em uma. Por que que ela é assim, gente? Para cortar matos. Sério, você pega o mato, cebolinha e coentro. Não sei como tem gente que não gosta de coentro. Você vai pegar essa tesoura e você vai cortar o mato, gente. Todinho com a tesoura, ó. Você dobra ele assim, ó. E, ó. Só vai. Ai, mas fica tudo grudado dentro dele, gente. É isso? É assim que faz. Não tem outro jeito de usar uma tesoura. Não sei se essa é uma boa coisa, viu, gente? Se é por isso que tem isso, ó, meu amor. É, ó. Aí fica tudo cortadinho. Mas não é, né? Deixa eu pegar a cebolinha, que eu acho que ela deve ser diferente pra cortar. Deixa eu ver. Não, ela é dura. Ai, que tristeza que eu tô. Ai, gente, tô triste. Eu achei que isso aqui ia ser o mais legal de todos. E ele, na verdade, não é tão legal assim. Que eu meio que já cortava com tesoura. Ele dá uma mastigada, ó. Não sei se fica legal. Mas vamos usar essa cebolinha e esse coentro sim. Próxima coisa são essas canetas que elas escrevem em vidro. E é legal usar elas quando for usar alguma coisa. Tipo, sei lá, você coloca farinha, sal e açúcar. Cada um num vidro diferente. Como é que você vai saber o que é? Tem que escrever isso daqui. Você consegue escrever no vidro e depois apagar. Eita, ela tá lacrada, ela. Era com essa tesoura que eu cortava antes do negócio. Muito melhor. Tem que chacoalhar, 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 chacoalhar. Pressionar pra ativar. Agite bem com a tampa tampada. Opa. Remova a tampa. Pressione a tampa na superfície até aparecer. Vamos ver aqui, ó. Pressionando na superfície até aparecer. Vem. Ai, tá aparecendo. Eu comprei neon, porque eu quero. Olha só, aparecendo. Mais um pouquinho, por favor. Olha, já fez um pontinho. Então eu posso pegar e escrever aqui. Café. E dá pra escrever aonde você quiser isso aqui. Porque depois é só você passar um pano úmido e tirar. Eu acho que é assim. Quer dizer, só o dedo já tá tirando daí no caso, né? Acho que tem que esperar secar. Se inscreva aqui. Nunca te pedi nada. Ai, olha que legal. Porque a gente já tem esse aqui escrito. A gente pode pintar aqui dentro, ó. Cominho. Amei. É o cominho, não é o gominho não, tá, gente? Gominho não vai estar aqui nesse cotinho. Eu comprei uma roxa também. Mas faz a mesma coisa, gente. Não vou precisar mostrar, né? Isso daqui, gente, é um hino. Não sabe quando você faz leite com achocolatado? Não fica tudo empedrado? Então, isso aqui tira tudo. E ele é mó baratinho. Ele, tipo, custou 12 reais. Ai, precisa de pilha. Eu vou fazer achocolatado aqui. Se a gente misturar esse leite aqui com achocolatado só com a colher... Ele não mistura direito. Fica vários pedaços, tá vendo? Mas, se a gente usar o nosso lindo facilitador de leite achocolatado, você consegue misturar e fazer leite batido rapidinho. Faz até espuminha. Se você faz aqui em cima assim, faz espuminha. Gente, que hino! E aqui tá o seu achocolatadinho cremosinho. Hum... Essa outra coisa não é nada curiosa nem estranha. É apenas um pegador com coração que custou 1,99 no supermercado. Eu comprei porque era fofa. É muito fofa, né? Dá pra pegar todas as batatas Smile com isso. Ó... Pega e come. Hum... Que hino. Hum, é uma delícia. Não tá com gosto de plástico, gente. E finalmente, o que eu mais queria experimentar, que é a coisa mais fofa do mundo, porque ele promete que você vai fazer os melhores ovos fritos da Terra. Porque isso aqui vai transformar o seu ovo frito num ursinho. Vamos ver. Você coloca isso aqui na frigideira, coloca o ovo aqui e ele vai fritar nesse formato. Olha só. Vamos ver se isso aqui funciona. Ai, meu Deus. Tá vazando. Será que tem que ficar segurando? Ai, tá vazando. Ai, tô triste que esse negócio tá vazando. Mas vamos aguardar. Vou botar um salzinho, né? Uau! Que lindo, gente. Ficou bem parecido com um urso mesmo, minha gente. Vocês acharam que eu ia jogar fora essa comida toda que eu fiz? Mas eu não, meus amores. Tá tudo aqui, ó. Maravilhoso. Hum! Nossa Deus! Vou comer agora o olho desse urso. Grandes beijos. Tchau. Espero que vocês tenham curtido esses objetos e utensílios de cozinha meio diferentes e tal. E se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui nos comentários o que você mais gostou e o que você acha que eu devo experimentar também, né? Porque vai que você acha que eu devo experimentar alguma outra coisa? Ué, é só você deixar aí nos comentários que a gente vê e experimenta. Fechado? Um grande beijo e tchau!